Oi Danilo, bom dia pra você, eu tô impressionado aí com Dona Dadá, com a família dela, porque não é moleza não, quem faz comida de milho sabe o tempo que passa ali mexendo canjica pra fazer um parabéns, Dona Dadá, por essa família também tão empreendedora. Agora você vê Moeiro, eu tô ali Moeiro, ao vivo na rua, dá alegria, e aqui só tem gente alegre, né? Gente animada, que desde cedo acordou justamente pra poder fazer essa festa que eles fazem, a Véspera de São João. A Dona Severina aqui, 88 anos, mas tá pulando, tá se divertindo, gosta muito do São João, a senhora? Ah, vi Maria demais até, o apóstolo de Jesus. Em que horas a senhora acordou hoje? Quatro horas da manhã. Isso é disposição, tem disposição pra dançar muito ainda, pra forrosar? Forró, eu faço um forrózinho ainda. Pois então faça um forró aí pra gente, faça um forrózinho. Isso, essa é a animação, agora me diga... Vamos lá cantar pra Dona Severina dançar. Animação aqui na Rua da Alegria. Agora vem cá, que a senhora também tá muito bonita aí. Café da Manhã, já tomou? Ainda não, daqui a pouco, quando terminar com esse forró, vou tomar o café. E vai ser o quê do Café da Manhã? Pamonha, canjica, cocada, munguzá, tapioca, café, tudo que tem direito. Eita, deixa eu pedir pra abrir aqui, gente, pra gente mostrar aqui. Só um minutinho, deixa a gente mostrar aqui. Deixa eu ver se o Beto Marques consegue. Ali, ó, mais pra frente da rua, já tem uma banda que tá tocando. Essa banda começou a tocar desde as 5 horas da manhã. E foi passando aqui ao longo da Rua da Alegria, de casa em casa. O pessoal foi saindo e fazendo essa festa bonita. Festa que acontece há muito tempo. Olha, quem mora aqui é Dona Lia. Dona Lia tem uma barraca aqui. Que é uma das principais moradoras aqui da Rua da Alegria. Dona Lia, vem cá, meu amor. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Que desagradável. Desde quando que a senhora vê essa festa bonita aqui na Rua da Alegria? Muitos anos. Mais de 70 anos. Eu era mocinha. Eu tô com 83 anos. Graças a Deus. O que a senhora mais gosta no São João? É a alvorada da manhã, com as meninas. É. É muito emocionada. E a festa a noite todinha com a turma do povo de fora, de visitantes. Agora me conte uma coisa. A alvorada, antigamente, era desse jeito já com muita gente? Ah, era muita gente de manhã. Tem mais gente. Morreu muita gente aqui no meio dessa rua. Aí não tá como era. Antigamente, de manhã amanhecia o povo sentado no chão. Tudo derrubado. E meu pai era o primeiro que era o cabeça da festa. José de Oliveira. Que coisa boa. Obrigado por conversar com a gente. O bom São João pra senhora, viu? Ok, vamos lá pra rua. Porque a festa acontece do lado de fora, na rua. O pessoal muito animado aqui. Essa animação. O povo caloroso. Deixa eu saber, vocês acordaram que horas? Às quatro da manhã. Por que você faz questão de participar dessa festa? É tradição a Rua da Alegria. Muitos, muitos anos. Na Rua da Alegria não pode faltar o quê? Não pode faltar forró. Não pode faltar alvorada. Não pode faltar quadrilha. Não pode faltar o povo pra dançar forró aqui em limoeiro. Agora, tem uma coisa que é muito curiosa. Obrigado, meu bem. Tem uma coisa que é muito curiosa. Eu vou pedir pro Beto ouvir comigo. Mostrar. O que a gente costuma justamente ouvir no São João, né, gente? É aquele forró com zabumba, triângulo, sanfona. Mas aqui, o forró é também com instrumento de sopro, aqueles instrumentos de metais. O pessoal faz como se fosse uma festa muito grande. Hoje, muitos que já estão tocando aqui desde as 5 horas da manhã. Vou pedir pro Beto mostrar também o que acontece. Quem não desce, fica ali em cima, ó. Na varanda, na sacada das casas, justamente acompanhando essa festa, essa animação do pessoal. São João, pra senhora, representa o quê? Alegria, muita animação, muito forró, muita humanização, muita gente bonita. Mas aqui o forró é meio misturado com frevo, né? Também adoro frevo, forró, que brinca, tudo bom. E aqui tá tudo de bom. Tem espaço também, né? Com certeza, e muita organização. Essa é a animação dos pessoal aqui. Deixa eu passar. Esse não, vamos botar pra dançar também, mas a gente tem um jornal pela frente. Olha, a festa tá muito bonita aqui em Limoeiro. Pia Cacarvalho. Aí no Recife, a festa tá bonita assim também? Bom dia.